Olá, o salto para o futuro já está no ar. Hoje no terceiro programa da série Gestão da Escola, nossos convidados vão falar sobre a gestão democrática do projeto político-pedagógico. Para este debate convidamos o professor da Escola Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Danilo Gandin, a professora da Universidade Federal Fluminense, Regina Leite Garcia, e a professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Mato Grosso, Josete Maria Canguçu Ribeiro. Participe você também do Salto para o Futuro. Uma rádio, um jornal e um projeto ambiental são algumas das propostas de uma escola municipal de Porto Alegre para integrar a gestão democrática ao projeto político-pedagógico. Quer saber como? Veja na reportagem. A Escola Municipal Chapéu do Sol, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem a gestão democrática como parte de seu projeto político-pedagógico. Começou a ser organizado no ano 2000 e de lá para cá ele vem sendo transformado, reestruturado diversas vezes, mas tendo em vista sempre a qualificação das relações. Então, a qualificação das relações das pessoas entre elas, né, e com um meio natural construído. Então, pensando na inserção desse cidadão no espaço onde ele está, buscando uma maior qualidade de vida. Os projetos, eles são, primeiramente, eles são propostos pelos professores. A cada três anos a gente faz a lição de projetos, né. Eles são propostos para o coletivo da escola, que em assembleia decide quais são os projetos que vão permanecer ano a ano. Esta turma da educação infantil aprendeu, na prática, a fazer um suco nutritivo de couve com limão para toda a escola. A iniciativa faz parte do projeto Visite a Nossa Cozinha. A Visite a Nossa Cozinha tem o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimentos e vivências diferenciadas do cotidiano deles. Depois, na sala de aula, a gente trabalha com o texto coletivo. Eles falam como é que se desenvolveu a atividade, eu registro em cartaz. Eles fazem desenhos sobre a atividade. Depois, a gente já faz um jogo de matemática envolvendo os alimentos. Então, a gente vai procurando envolver todas as áreas. A nutrição dos alunos é encarada como uma tarefa a ser compartilhada com toda a comunidade. Uma boa relação com a natureza faz parte do cotidiano. É por isso que a escola possui uma horta e uma pequena reserva, que alunos, professores e funcionários ajudam a manter. No dia da nossa gravação, acompanhamos a caminhada ecológica de um grupo de alunos. Queria que vocês dissessem para mim o que vocês já descobriram aqui passeando na trilha com a professora. A gente conheceu as árvores. Tinha a pitangueira. Tinha a figueira. O Jornal da Gurizada existe desde 2001. As edições são semestrais e trazem assuntos ligados ao dia a dia da escola. Além da equipe fixa, formada por três professoras e sete alunos, a publicação também conta com participações de toda a comunidade escolar. Gabriel, Cláudia e Everton integram a equipe do jornal. A gente queria saber de vocês como é que é ser repórter. A gente faz atividades, a gente vai para o computador, digita, faz entrevistas. O grupo resolve o que a gente vai fazer. É fundamental essa conquista deles perante o grupo, porque eles acabam se permitindo a exposição e se permitindo o desafio. O projeto do jornal faz parte do Laboratório de Aprendizagem. No momento que o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, mas ele tem uma forma prazerosa de trabalhar, ele passa a ter mais possibilidades de vencer aquelas dificuldades. Então o jornal vem um pouco a contribuir com isso. É uma alternativa pedagógica diferenciada. Em uma gestão democrática, é fundamental que todos tenham acesso à informação. Para isso, foi criada também a Rádio Escolar. Várias atividades, entre elas a existência da Rádio Escolar, começou a trazer um movimento diferenciado para os recreios. Então as crianças podem falar, podem solicitar músicas. A própria música, no período de recreio, traz uma movimentação diferente. As crianças dançam e cantam junto com a música. Então, nesse sentido, a rádio tem um papel bem importante. Por outro lado, tem o envolvimento de alunos também, pensando nos programas. Nós fazemos a reunião, então, para elencar o que é importante, o que vai ser necessário divulgar naquele momento, naquela semana ou naquele dia. Que eventos estão para acontecer. E também a leitura de jornais locais. Acho que o recreio fica mais alegre. E quando é os alunos que fazem a própria rádio, acho que eles dão mais valor. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Danilo. Professor, a partir desse vídeo que acabamos de assistir, eu gostaria de ouvir do senhor o que a gente pode entender por uma gestão democrática de um projeto político-pedagógico. Eu quero saudar os professores e as professoras que nos assistem, as outras pessoas também que estão sintonizadas com esse canal. E fazer duas observações genéricas nesse momento, para estimular o debate e também para servir de provocação e de reflexão. A primeira é que a gente tem que se perguntar por que que hoje se fala em projeto político-pedagógico. Eu me lembro claramente, e as pessoas com alguma idade sabem disso, que nem se pensava em reunir professores no tempo que eu, por exemplo, fiz o ginásio e que fiz o colegial. E hoje em dia não, hoje em dia, todas as vezes, todo mundo fala e todo mundo já ouviu falar de projeto político-pedagógico. Por que que isso acontece? Isso acontece por quê? Como é tarefa da escola introduzir as pessoas, as crianças, os adolescentes, dentro da cultura do mundo, quando a sociedade está tranquila, não há grandes conflitos, o professor não tem pergunta alguma para responder. Ele apenas tem que dar aula e seguir passando aquela cultura que a sociedade naquele momento acha que é a prioritária mais importante. Quando a sociedade como a nossa entra em conflito, começa a se desagregar de certa forma, ou pelo menos começa a ter muitas possíveis soluções para os problemas atuais, surge a questão de projeto político-pedagógico. Por quê? Porque se pede à escola não apenas que passe alguma coisa que já está pronta, mas que crie alguma coisa e trabalhe em cima desta criação. Então, esse me parece um ponto importantíssimo para a gente compreender por que que tem a ideia de projeto político-pedagógico e, a partir daí, ver o que que a administração de uma escola tem que fazer para que isso aconteça. O segundo ponto é que eu queria apenas levantá-lo, para que as pessoas tenham possibilidade de falar também. Que, como a lei de Tizibas diz proposta pedagógica, e a literatura pedagógica diz normalmente, projeto político-pedagógico, está havendo uma série de confusões a respeito dessas duas coisas. A proposta pedagógica é apenas a organização da escola, os projetos principais que ela vai elaborar. Ao passo que o projeto político-pedagógico, não. O nome diz já, é um projeto político, portanto, tem que ver com a sociedade, com a natureza. E é um projeto pedagógico. Eu acredito, professora, que a gente vai ter, ao longo do programa, mais oportunidades de se inchar, destrinchar isso, porque eu acredito que essa seja uma grande dúvida dos professores. É uma proposta, é um projeto, que é um projeto político, e isso ainda é, ainda causa polêmica na educação. Professora Regina, gostaria de ouvir a senhora também o que a gente pode entender, na sua opinião, por uma gestão democrática de um projeto político-pedagógico. Eu queria retomar a fala do Danilo, porque me pareceu importante que dali a gente parta. Porque, veja, quando ele dizia assim, hoje se fala em projeto político-pedagógico. E eu me lembrava que, há mais de 30 anos atrás, eu, professorinha primária, recém-formada, fui aprendendo, mais do que no meu curso inicial de formação, o que é escola e o que pode ser escola, trabalhando numa escola onde havia um projeto político-pedagógico. Como eu digo que havia um projeto político-pedagógico? Porque havia um grupo de professores extremamente comprometidos, havia uma prática que depois se transformou em luta do movimento de professores, que é da reunião pedagógica, no caso, era uma reunião pedagógica quinzenal, e havia um comprometimento de todos os profissionais da escola com a realização do que, afinal, é a promessa da escola. Um espaço em que as novas gerações são chamadas, no Brasil compulsoriamente, a receber um legado e transformar esse legado em alguma coisa própria, porque a escola não é um espaço de mera transmissão. A escola é um espaço de criação permanente de novos saberes sobre o mundo. Ali, eu comecei a compreender o que é ser professora. Ali, eu comecei a aprender o que é ser professora. Por quê? Porque havia um projeto político-pedagógico que tinha uma linha clara, compromissos claros, e que, como a palavra diz, projeto, é movimento. Não é alguma coisa que se bota no papel e que acabou. É alguma coisa que se reconstrói cotidianamente. Então, eu fui aprendendo ali, vivendo um projeto político-pedagógico. Professora Josete. A minha saudação a todos os telespectadores. Eu quero aproveitar um pouco a fala do professor Danilo e da professora para complementar. Eu acho que o projeto político-pedagógico, ele pode ser um projeto político-pedagógico pensado pela comunidade escolar, fruto, portanto, da vivência, da experiência e das necessidades pedagógicas dessa comunidade, ou ele pode expressar os interesses de outro contexto. Então, o que nós temos hoje é muito isso. As escolas trabalham a partir do livro didático. O livro didático é algo que vem de um outro contexto. Pronto, editado, ele não expressa a vida da comunidade. Eu acho que o vídeo mostrou um pouco para nós aquele projeto daquela escola. Por exemplo, ali, quando eles fazem aquele preparo da merenda, por exemplo, expressa claramente que aquela comunidade está participando nas atividades pedagógicas. Portanto, ali está a construção coletiva de um projeto político-pedagógico. Eu acho que isso hoje, no nosso contexto brasileiro, é essencial e vai realmente contribuir com a libertação, com o crescimento da vida do povo brasileiro. Essa participação, essa construção intelectual, pensada, refletida. A primeira participação do programa de hoje é da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite, Bárbara. Boa noite, especialista. Sou Maria José Barreto. E a pergunta é da justiça do Teleporto da Unidade Escolar Prefeito Zé Vieira Lins. Como fazer para que a integração à escola, professor, aluno, pai, aconteça, tendo que esse planejamento participativo seja, na verdade, chamado de filosofia da educação. Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, pela sua participação. Mais uma vez, eu conto com você ao longo dessa série ainda desses dois outros programas, tá bom? Professor Danilo, eu não sei se ficou claro, a ligação estava um pouco abafada, mas acredito que deu para entender aí o contexto da pergunta, né? O que eu entendi é como é que se faz a integração dos diversos setores, das diversas pessoas. Eu tenho trabalhado incessantemente nisto, porque há duas coisas que são diferentes. Uma coisa é a vivência e outra coisa é a teorização dessa vivência. As duas coisas têm a igual importância, no sentido de que, no sentido de que dizia Paulo Freire, de que no processo de ação, reflexão, você vai construindo a sua vida, você vai construindo. Então, há necessidade de viver, mas há necessidade também de teorizar. Eu tenho trabalhado muito em termos de técnicas, em termos de instrumentos, para construir a participação das pessoas. E para mim aí vem a junção do tema de hoje. Gestão e projeto político-pedagógico. Não vai acontecer um projeto político-pedagógico se o pessoal da administração da escola não for capaz de ter conhecimento teórico, e, portanto, ter conhecimento teórico de um processo científico de construção da realidade e ter capacidade de colocar isso em prática. Então, eu julgo como importantíssimo a organização de um grupo junto à administração da escola para que essa administração da escola possa fazer a gestão. Eu julgo, inclusive, hoje em dia, a tarefa mais importante de uma administração de escola da sua direção é esta, é de dar os elementos para que se construa um projeto político-pedagógico no papel e que isso passe para a prática. Para passar para a prática, ele tem que ter uma filosofia, tem que ter um diagnóstico e tem uma programação das mudanças que vão acontecer. E que depois seja capaz de, naquele período para o qual o projeto político-pedagógico, para o qual o plano está formado, tenha a capacidade de fazer com que isso funcione daquela maneira. James do Tocantins. Olá, James. Olá, Bárbara, Elaine, Mônica, professores convidados e cursistas do Salto em todo o país. Sou o professor James Aguiar Aújo, orientador de aprendizagem do Teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmoolândia, Tocantins. O questionamento é do nosso coordenador pedagógico, professor Ademilson Silva Assunção. Ele parabeniza a série e faz o seguinte questionamento. Sabemos que o projeto político-pedagógico da unidade escolar deve ser elaborado de forma democrática e coletiva, onde a participação de todos os funcionários, alunos e comunidade é imprescindível. Diante desta situação, como deve ser esse trabalhado, sendo que boa parte desses segmentos não tem comprometimento, como conscientizá-los e envolvê-los na elaboração e desenvolvimento das ações? Boa noite. Obrigado. Obrigada, James, por mais essa participação. Você já sabe que a gente conta com você nesses programas da série, tá bom? Professora Regina. James, eu acho extremamente instigante a sua pergunta, que na verdade é a sua preocupação. Bom, eu tenho uma perspectiva de pensar o projeto pedagógico, não a partir da teoria, mas a partir da prática. E é interessante que vocês possam observar hoje aqui dois caminhos que pretendem chegar ao mesmo lugar. Eu entendo que o projeto político pedagógico é resultado do compromisso de um grupo, é resultado da busca de uma unidade na ação, é resultado de uma tentativa de refletir junto e criar junto, articulando, portanto, teoria e prática, porque eu defendo que a prática é um espaço de teoria em movimento. Assim sendo, eu não acredito que a gente comece com um consenso de todos, mas eu acredito que a gente só pode começar um projeto político pedagógico orgânico, que é o que há que ser um projeto político pedagógico que se pretenda democrático, se nós vamos fazendo parcerias, aqueles que já estão engajados nesse projeto, aqueles que estão insatisfeitos com o resultado do trabalho na escola, aqueles que pretendem fazer um trabalho melhor na escola. E nós sabemos que o trabalho só pode ser bom na escola quando ele é um trabalho coletivo, quando ele é resultado de uma reflexão política, é por isso que ele é chamado de projeto político pedagógico, é porque ele é resultado de uma reflexão política sobre a prática pedagógica. O que estamos fazendo, o que pretendemos fazer e como unidos podemos fazer alguma coisa. Escola, família, comunidade. Porque isso é que é um projeto político pedagógico orgânico. Tá certo. A gente tem perguntas que estão com a Mônica, não é Mônica? A pergunta vem dos professores do Colégio Estadual Caique, em Palmas, no Tocantins. E eles querem saber como vocês avaliam o desempenho das dimensões administrativa, pedagógica e financeira na realização do projeto pedagógico das escolas. Professora Josete? Poderia repetir, por favor? Como vocês avaliam o desempenho das dimensões administrativa, pedagógica e financeira do projeto político? A relação entre esses três, esses três assuntos, esses três temas dentro da escola, né? Certo. Eu acho que, eu vou começar pela dimensão financeira, né? Eu acho que qualquer projeto político pedagógico, ele realmente não tem como ter sucesso se não houver a disponibilidade dos recursos, dos materiais necessários. E nessa questão financeira, por exemplo, eu acho que, como um dos grandes problemas da educação brasileira é realmente os recursos financeiros, por exemplo, custo-aluno-qualidade. O custo-aluno-qualidade é algo que deve ser bandeira de luta dos projetos políticos pedagógicos. Porque é ali que nós vamos conseguir os recursos necessários para que aquelas atividades necessárias àquela comunidade realmente possam ser feitas. E aí eu gostaria de lembrar, principalmente, o trabalho dos professores. Por que que os projetos políticos pedagógicos, a construção coletiva, termina, de repente, não tendo sucesso? Porque os professores hoje não dispõem do tempo necessário para pensar esse projeto político pedagógico, para dialogar com essa comunidade e colher dela quais são realmente as necessidades pedagógicas dela. E isso tem um custo. Qual o tempo que o professor vai dedicar na sua atividade docente? Não apenas na atividade do ensino em si. Hoje, por exemplo, uma função docente é contada pelo MEC, pelo INEP, como de 20 horas. As horas para o planejamento, as horas para avaliação, planejamento e avaliação coletiva, que são essenciais dentro de uma perspectiva de construção de projeto político pedagógico humanizador, ela é essencial esse tempo. Esse tempo é essencial. E o professor hoje não é remunerado para que esteja na escola integralmente. Tá certo. A Denise de Goiás faz a pergunta agora. Olá, Denise. Vamos desligar. Eu liguei de novo. A gente perdeu a ligação da Denise e aí você falava dessa questão do tempo do professor. Isso também não é um assunto que deve estar no projeto político pedagógico, professor Danilo. Esse tempo para se discutir o próprio projeto. Isso não deve fazer parte do projeto? Eu queria, respondendo isso, voltar um pouquinho e dizer que, quando a gente fala em projeto político pedagógico, há gente que pensa apenas a filosofia do colégio. Há gente que pensa apenas a prática. Na verdade, nós precisamos que as escolas instaurem um processo de planejamento, onde o projeto político pedagógico é o grande sonho, é o grande direcionamento. Onde, a partir deste sonho, desta filosofia, se possa fazer uma avaliação. E, a partir daí, se possa estabelecer a prática. Nesse sentido, os aspectos administrativos, pedagógicos, financeiros, vão ser todos incorporados. Por quê? Porque, no momento de fazer o seu diagnóstico, isto é, de ver como está a prática em relação ao seu projeto político pedagógico, a escola vai descobrir que faltam coisas ou que há necessidades no campo pedagógico, que há necessidades no campo financeiro, que há necessidades no campo administrativo e assim por diante. Então, vai propondo, por um determinado tempo, a transformação daquela prática para que ela se ligue àquilo. Então, as três direções, as três dimensões se juntam nisso. Está certo. Um projeto político pedagógico que incentiva as produções culturais dos alunos e da comunidade. É o que vamos conhecer no próximo bloco. Salto para o futuro, volta já. Dança, teatro, percussão e música na sala de aula. Trabalhando com estas e com muitas outras atividades, o Colégio Estadual Guadalajara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, coloca em prática um projeto pedagógico que integra oficinas culturais e artísticas ao cotidiano escolar. Além da interação das diversas pessoas que fazem parte do dia a dia do colégio, o projeto tem proporcionado diversas aprendizagens. Aqui a gente não aprende só aquelas coisas básicas, elementares que a escola tem que ensinar para a gente. A gente aprende a relação com o ser humano. Aprende o respeito, aprende a você estar respeitando o limite dos outros, a respeitar o seu limite também. E isso a gente leva para a escola, para o trabalho, para tudo quanto é lugar. Líbia participa da oficina de teatro, desenvolvida há seis anos pelo Núcleo de Cultura do Colégio. Então por que ela fez a mesma coisa? Eu estava doente! Então por que ela fez depois? O teatro funciona dentro do Guadalajara, muito mais como um elemento de harmonização, de formação de grupo, de humanização. Além do teatro, o colégio tem uma série de outras oficinas culturais, todas ligadas ao projeto político-pedagógico da escola. O projeto é trabalhado, é feito e realizado entre profissionais da escola, comunidade, núcleos de cultura, todos nós participamos desse trabalho. Aqui a escola tem um projeto político-pedagógico, onde a gente senta, de que maneira nós podemos, com uma oficina de arte, uma oficina cultural, interferir com o pedagógico. De repente as meninas do grupo de dança, elas fazem uma atividade de história. E aí como é que elas fazem? Ao invés de fazer um trabalho todo por escrito, elas montam uma coreografia, uma dança onde ela conta aquilo com o corpo. A banda de samba reggae Guadalaxé é um dos frutos da oficina de ritmo. Assim como acontece com as demais oficinas, os ensaios da banda são realizados em horário inverso ao turno letivo. Por mim eu não sairia do ato nunca. A gente aprende um com o outro, aprende o ritmo, a dança, o respeito, a nossa convivência. Aí vamos passando para o outro. No dia da nossa gravação, uma turma de quinta série do ensino fundamental desenvolvia outra atividade. No projeto Brasil Mostra a Sua Cara, a proposta é entender um pouco mais da história e da realidade de nosso país. Na aula de hoje nós comentamos e surgiu deles, mesmo nós registramos no quadro, o que é que envolve todo o saber da palavra Brasil, o nascer no Brasil. Durante a atividade, os alunos ainda debateram com a professora os versos da música de Cazuza. Imaginaram a situação? A gente lá sentado, olhando a televisão e... Sim, sim, sim. Isso aí quer dizer o quê? Oi? Está sendo pago para isso. Mais o quê? O debate sobre a letra da música trouxe importantes contribuições para os estudantes. Esperando que mesmo que o Brasil não tenha, seja um mar de rosas, a gente também tem que saber que aqui a gente nasceu, viveu, e aqui é a nossa terra e temos que ter orgulho dela. Brasil, manda a sua cara, que eu dei nada para a gente vir aqui. Professora Regina, a gente acabou de assistir esse vídeo e durante o vídeo houve uma discussão um pouco acalorada aqui em relação o que caracteriza um projeto político-pedagógico. Existe aí uma polêmica que se montar apenas atividades culturais, enfim, tarefas, não caracterizam um projeto político-pedagógico. Na sua opinião, então, o que caracteriza esse projeto? É bom que você tenha acabado com essa pergunta, na sua opinião, porque eu acharia lamentável que alguém viesse aqui dizer que é. Na minha opinião, um projeto político-pedagógico é resultado do engajamento de uma escola na realização do que afinal é entendido como a função da escola por aquele coletivo. Não existe projeto político-pedagógico de um, não existe projeto político-pedagógico como tarefa, dever de casa para mandar para uma secretaria de educação. Não existe projeto político-pedagógico que não envolva o coletivo da escola e o coletivo que sofre a ação da escola, os pais, a comunidade. Para mim, um projeto político-pedagógico é resultado dessa conjugação de esforços que visam, chegam ao mesmo fim. Mas eu não sei se eles partem do mesmo fim, porque vivemos numa sociedade contraditória, seria surpreendente que, de repente, um grupo já nascesse pronto. Isso não existe, né? Então, projeto político-pedagógico é o que vai sendo construído. Eu louvo, nesse vídeo que foi apresentado, nesse trabalho na escola, que a escola tenha entendido que é pobre uma escola, que se preocupa apenas em ensinar português, matemática, história, geografia, ciências, e dar a isso um sentido de mera transmissão, eu acharia lamentável. Eu acho importante uma escola que já compreendeu que existem diferentes linguagens postas no mundo e que se quer, se se quer uma escola que, de fato, responda ao que o mundo cobra hoje e oferece como oportunidades, que não se limite à linguagem escrita, que não se limite à linguagem matemática, mas que entenda que a arte tem um papel importantíssimo na formação do ser humano. Então, nesse sentido, eu louvo. Agora, eu não posso afirmar que o que me foi mostrado foram as inúmeras oportunidades que as crianças têm e têm prazer, porque quando elas falam, se vê o prazer, quando elas dançam, quando elas se manifestam, se vê o prazer, a escola deveria ser também um espaço prazeroso. Tá certo. Agora sim, a gente vai falar com a Denise de Goiás. Olá, Denise. Olá, boa noite. Aqui é a Duíne Teleposto Goiânia, eu sou professora multiplicadora. A pergunta são das alunas da Universidade Estadual de Goiás. Percebemos em nossas escolas um anseio da equipe docente por um projeto político-pedagógico construído no coletivo, ou seja, com toda a comunidade escolar. Porém, percebe-se que o calendário escolar e os transtornos na modulação dos professores no início do ano letivo, bem como a necessidade de cumprir uns 200 dias letivos, comprometem eficácia na composição da equipe e o tempo para discussões. Gostaríamos que os consultores abordassem essa problemática e desse sugestões. Obrigada, boa noite. Obrigada a você, Denise, por essa participação. A professora Josete já tocava um pouco sobre esse assunto, no bloco anterior, da dificuldade de se encontrar espaços, tempos, para se discutir melhor esse projeto político-pedagógico. Exato. Aí ela colocou a questão dos 200 dias letivos. Os 200 dias letivos são recomendados diretamente com alunos. Então, seria importante que, além desses 200 dias letivos, que os professores dispusessem de mais um tempo. Hoje, na LDB, é recomendado isso, que os professores devem ter o tempo destinado para o planejamento e para a avaliação. Mas, na prática das políticas educacionais, os professores, se você for ver a remuneração que recebem, não é suficiente para que ele destine esse tempo. E, no geral, o que nós vemos é o quê? São os professores multiplicando as suas jornadas de trabalho em outros locais para garantir uma sobrevivência um pouco mais digna. Qual seria a solução, professora Josete, como pergunta a Denise? O que tem um caminho para resolver isso? Olha, um caminho está posto, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, que é o aumento da jornada de trabalho, tanto de professores quanto de alunos, caminhando aí para a questão do tempo integral na escola. Agora, nós sabemos que esse tempo integral na escola, tanto para professores quanto para alunos, ele tem um custo. E, mais uma vez, a gente entra aí na questão do financiamento da educação. E, nesse aspecto, eu acho que esse é um bom momento, porque está em discussão aí a questão do financiamento da educação, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, é preponderante a participação dessa comunidade, inclusive dos telespectadores que estão nos acompanhando, que dê uma atenção maior a essa temática. E, principalmente, na gestão democrática dos recursos lá na localidade. Porque a gente sabe que as finanças públicas, ela começa a arrecadação lá no município. Então, é importante que a comunidade discuta no coletivo da sua escola o acompanhamento e a fiscalização destes recursos, a fim de garantir os recursos suficientes. Ok. Para essa escola, né, professora? A gente volta com a Mônica, que também hoje está repleta de perguntas. Perguntas, muitas perguntas. Vamos tentar responder, né, Mônica? Tentar, né, Bárbara? Está corrido. O professor Oswaldino, do Teleposto do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, aqui no Rio de Janeiro, diz que, partindo-se do princípio de que quem precisa de projeto é quem tem algo a construir que seja diferente da mera manutenção do status quo, um pedacinho do trecho do boletim, ele quer saber o que vocês aconselham às direções que insistem em manter a mesmice de suas práticas comprovadamente obsoletas. Professor Danilo. Pela terceira vez se repete a mesma pergunta. A professora Denise já fez a questão, não me lembro o segundo professor que falou, era James. James do Tocantins. E agora o Oswaldino repete de certa forma. Por quê? Porque você tem na educação uma coisa raríssima. Você acostumou os professores a trabalharem dentro de um processo. Disseram para os professores, pegue o ônibus tal. Agora dizem para ele, bom, você vai pegar o ônibus tal, mas primeiro você vai decidir para onde você quer ir. Mas depois que você decidiu para onde quer ir, tem que pegar o ônibus tal. Então você quer ir para Madureira e pega o ônibus para a Copacabana. Isso que está acontecendo. Então o que se faz? Se diz para a escola, faça o seu projeto político-pedagógico. Mas o que acontece com o processo escolar? O processo escolar está preso com conteúdos pré-estabelecidos, com um vestibular que obriga as escolas, escraviza as escolas a uma barbaridade. Com notas, você não pode fugir da nota, o mais importante é nota. Então o que acontece? Você tem que cumprir este processo e você tem que sonhar coisas lidas. Então por isso que as coisas não andam. Então eu queria dizer uma coisa sobre gestão. Nós estamos num mundo em que todo mundo quer participação. A professora Denise dizia há um anseio de participação. Esse anseio é claro. Por outro lado, na escola há sempre um desejo que a proposta venha de cima. Nós precisamos unir essas duas coisas. Há desejo de participação e há uma vontade que a proposta venha de cima. Essa é a tarefa da orientação educacional, da coordenação pedagógica, da direção, enfim, do diretor, da diretora, aquilo que compõe a direção da escola. De fazer o seguinte, ser autoritário para que haja participação. Como é que a gente é autoritário para que haja participação? Acontece que hoje em dia, numa escola, é mais fácil não participar da sua matemática, da sua história, da sua geografia e ir embora, do que participar. A organização, a direção da escola precisa inverter isto. Mas isso que o senhor está propondo é polêmico, professor Danilo, porque entendido de uma forma de usar autoritarismo já nas escolas... O que a gente escuta aqui mais no Salto é reclamação de professor, uma direção já autoritária. Ela está sendo autoritária para manter a coisa como está, como dizia o Osvaldino. Ela precisa ser autoritária para que ela, a direção, vá perdendo a força e a força passe para o grupo. Por quê? Porque o grupo, isso foi algumas queixas que as pessoas disseram, o James dizia isso, as pessoas não estão conscientizadas. O que que se faz? Bom, é preciso introduzir um processo de planejamento onde a mecânica, um planejamento tem que ser científico. Essa mecânica científica e essa organização de tem que fazer isso, 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 isso é autoritarismo no sentido do meio. Mas não é no sentido das ideias. As ideias o grupo vai apresentando. Eu queria ouvir um pouquinho a professora Regina. A senhora concorda, professora? Você é provocadora. É meu papel. Então, eu vou dizer, na minha experiência, nas minhas pesquisas, nas minhas reflexões, nos meus estudos, projeto político-pedagógico não pode ser imposto. Eu nunca vi, nem se poder chamar de projeto político-pedagógico, alguma coisa que é imposta. O projeto político-pedagógico é um movimento pela democracia, é um movimento pela participação e só pode ser resultado disso. Só pode ser resultado de um movimento orgânico. Daí eu achar extemporâneo que certas secretarias de educação resolvam que no dia tal, todas as escolas deveriam mandar um projeto político-pedagógico. Ou seja, mais uma vez, autoritariamente, de cima para baixo, sem saber muito bem o que é isso, mas achando que é uma coisa que está meio na moda, então nós temos que fazer também, impor isso à escola. Agora, evidente que nós vivendo numa sociedade que é autoritária pela sua própria história, há 500 anos é autoritária, o autoritarismo está dentro de todos nós, está em todos os grupos. Então, se nós queremos um projeto político-pedagógico, é um contramovimento, ou seja, é a gente lutar para que a escola se torne um espaço democrático. Agora, eu não posso compreender que se lute pela democracia com autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, eu seria radicalmente contra. A Andrelina, do Espírito Santo, aguarda a gente. Oi, Andrelina. A gente perdeu a ligação da Andrelina? Perdemos. Bom, Andrelina, retorna. Vamos ver se a gente consegue entrar com a sua pergunta ainda no programa de hoje. Eu queria ouvir, ainda na mesma questão, a professora Josete, em relação à participação dessa direção, porque eu insisto nessa questão pelo seguinte, porque a gente ouve aqui, eu estou aqui há cinco anos, há cinco anos eu escuto isso. A direção impede que eu faça isso, a direção impede que eu faça aquilo, eu não posso abrir a escola num determinado horário, no fim de semana, porque a direção não permite. É possível propor isso que o professor Gandin traz para a gente, numa sociedade, como disse a professora, que é autoritária? Se essa direção já tem uma postura autoritária, será que ela vai ser autoritária para ser democrática? Isso é possível? É viável? Como é que você encara essa questão? Olha, eu acho que aí uma questão fundamental é a formação e a qualificação do grupo de profissionais dessa escola, incluindo não apenas professores, mas também os funcionários de escola, que tem um papel relevante para isso, no sentido de dinamizar a comunidade. E aí, nesse processo de dinamização, de motivação da comunidade, a gente tem N possibilidades. E vai depender do próprio grupo, e aí que entra a formação e a qualificação continuada, no sentido de buscar as formas mais convincentes, construir caminhos com essa própria comunidade. Se veio um grupo pequeno, vamos valorizar este grupo que veio e vamos começar a pensar, a partir daquele grupo que está ali, e propor atividades de chamamento dessa própria comunidade. E, mais uma vez, eu não posso deixar aqui a questão do tempo do professor para pensar isso, porque ele, dialogando, então, com esse pequeno grupo que apareceu, ele vai encontrar formas para motivar os demais, para dinamizar a comunidade. Não pode achar que não vai dar certo porque apareceu um ou outro. Ou outro, não dá até nem a massa, o fermento na massa, que vai crescendo, e as pessoas vão se empolgando e vão inserindo no processo de construção. E, à medida que possam avaliar os seus resultados, as suas práticas, avaliar as suas construções, eles vão começar a ficar realmente motivados, porque estão construindo, são atores, né? São autores desse processo. Se esperar a adesão de todos, não vai fazer nunca. É verdade, né? Bom, a gente volta com a Mônica. Os cursistas do NTE e da TV Escola de Anápolis, em Goiás, tomam como referência um trecho do boletim que diz que o planejamento participativo propõe três momentos distintos e integrados. A indicação de horizonte, a construção de um diagnóstico e a programação de ações concretas. Eles gostariam de saber se as escolas têm respeitado esses três momentos na construção do projeto político-pedagógico. Professor Danilo. Acho que esse é exatamente o ponto que Goiás nos traz. O defeito das secretarias de educação e dos conselhos ao exigirem o projeto político-pedagógico não é o fato de terem exigido, porque isso não mexe com a autonomia da escola, visto que a escola pode pôr dentro do projeto político-pedagógico as ideias que ela quisesse. Então, não mexe com a autonomia da escola. O defeito das secretarias e dos conselhos de educação foi, como a professora mesmo disse, não saberem o que estavam pedindo. O problema é que o planejamento ou é uma tarefa científica ou não vale o papel no qual ele está escrito. Então, quando se diz que um processo precisa ter a apresentação de horizonte, uma proposta de horizontes, uma proposta para que lugar nós caminhamos, isso em termos políticos e em termos pedagógicos, precisa ter um diagnóstico, avaliação da nossa prática à luz disso. Então, as escolas escrevem, nós queremos uma escola democrática, mas depois não fazem uma avaliação, vê se esse processo que elas estão levando é um processo democrático. Tem que fazer esse diagnóstico. E a partir disso vão descobrir muitas necessidades. A última escola estadual que eu ajudei a construir um plano, um plano para três anos, ela descobriu 150 necessidades nesse diagnóstico, das quais, naturalmente, não podia dar conta nem de 50, porque os meios são limitados. Mas, então, ela escolheu umas 20 dessas necessidades e vai de verdade pôr em prática nesses próximos três anos. Então, esta cientificidade, seja lá o que for que se entenda por processo, por método científico, mas ele deve estar presente no processo. Então, quando eu digo que a escola, que a direção, tem que usar um instrumento do projeto político-pedagógico ou do planejamento participativo, ela tem que fazer duas coisas. Primeiro, ela tem que conhecer, alguém da escola tem que conhecer. E existe uma bibliografia extensíssima que vem de Portugal, da Espanha, da Itália e da França, um pouco menos, mas também, sobretudo de Portugal e Espanha, sobre projeto político-pedagógico. E aqui no Brasil existem algumas obras. Eu até sugiro até os meus livros, onde se procura estabelecer processos, técnicas, não para impor algo, mas processos e técnicas para permitir que as pessoas se pronunciem, para que as pessoas façam parte de alguma coisa. Bom, hora de fazer uma pausa. E depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o terceiro programa da série Gestão da Escola. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Josete. Por favor, professora, seus destaques sobre o que discutimos aqui. Então, eu gostaria de, mais uma vez, finalizando, reprisar algumas coisas que nós colocamos. E aí, citar a importância dos dois segmentos que eu acho que tem, assim, uma responsabilidade maior, que são os profissionais, tanto dos professores quanto dos funcionários. Os professores e os funcionários, eles são, assim, decisivos no processo de dinamização da comunidade, de motivação da comunidade para esta construção do projeto político-pedagógico. E o tempo, tanto de funcionários quanto de professores, precisa estar assegurado. Assegurado não apenas nas legislações de carreira desses profissionais. Os funcionários, por exemplo, nem inclusos nas legislações, nas maiorias das vezes, eles estão. Não se sabe, o Brasil não sabe quantos funcionários de escola tem, quantos chamados serventes, né? Uma nomenclatura que ainda vem de servo, do período escravocrata. Então, esses funcionários na escola, eles têm um papel relevante. Por exemplo, aquela horta que foi mostrada ali. Imagine o preparo da merenda escolar, o cuidado com a água, a higiene. O Brasil tem problema sério com a questão do meio ambiente, de convivência com o meio ambiente. Então, é um segmento que precisa de ser profissionalizado. O Brasil precisa pensar uma política de inclusão desses profissionais da educação. E aí, mais uma vez, eu quero colocar a importância do tempo para se pensar o projeto político-pedagógico e fazer isso numa perspectiva de construção coletiva, né? A remuneração dos profissionais, a revisão da carreira. E aí, a coisa do financiamento da educação é primordial. Obrigada, professora. Professora Regina, seus destaques. Eu quero partir do que a minha companheira, que a esquerda, não por acaso, acaba de colocar. Ela deixa claro com o que eu concordo, que a luta na escola não é apenas dentro da escola. É uma luta dentro e fora da escola. Ela deixa claro que o movimento docente, o movimento de profissionais da escola, o movimento pela democratização da escola, não podem deixar de incorporar a importância da escola e a necessidade de medidas legislativas e do executivo também para viabilizar o que é apresentado como proposta de governo. Veja a contradição. Propõe que as escolas façam alguma coisa que a norma que vem de cima dificulta. Ao invés de criar condições para que os professores, os funcionários, tivessem possibilidade de se reunir, de discutir, de refletir coletivamente sobre a sua prática pedagógica, porque eu só posso planejar se eu reflito sobre a minha prática pedagógica. E se é um projeto político pedagógico, tem que ser do coletivo. Então, o que é que nós estamos fazendo e que poderíamos fazer melhor? Isso exige tempo, isso exige espaço, isso exige reconhecimento social dos profissionais. Uma professora que tem que correr por três e quatro lugares para sobreviver, ela não conhece nem os seus alunos. Na semana passada, eu entrevistava um aluno para o nosso mestrado e ele dizia o seguinte, que ele trabalha em quatro escolas. E nós fizemos a pergunta óbvia, você conhece os seus alunos? Pode alguém ser bom professor se não tem nem a possibilidade de conhecer seus alunos para sobreviver? Então, isso é uma questão política séria. Agora, isso não significa que nós vamos parar e esperar que um dia mude de cima para baixo. Obrigada. Professor Danilo. Há muitas ações importantes na escola. Os dois vídeos que nós vimos mostraram que existem muitas coisas bonitas sendo feitas e interessantes, onde os alunos aproveitam muito. O que me preocupa a mim é uma transformação em todas as escolas, porque os próprios vídeos mostraram o seguinte, as pessoas fazem aquilo como alguma coisa a mais. O núcleo mesmo é o português, a matemática e a história, conhecimentos ambíguos, quase como se fosse uma especialização de crianças e adolescentes. Então, o que me preocupa é isso. Se a gente começa com ações e faz ações, hoje você faz uma, amanhã você faz outra, você vai terminando fazendo as coisas que são na moda. É preciso criar, com um coletivo, um processo que tenha, como disse a professora Regina, uma direção, uma finalidade. Isso, a meu ver, precisa partir da direção. Por quê? Porque o coletivo, para se criar, precisa ser organizado. E hoje em dia, os professores, exatamente pelas condições ruins de trabalho que eles têm, não conseguem se organizar. Então, precisa que a direção seja uma proposta de organização desse coletivo. E termino com as palavras de Everett Heimer, que me vieram à mente enquanto nós falávamos. Ele tem um livro que se chama A Escola Está Morta, e nesse livro ele diz Você não pode mudar a escola se não mudar antes a sociedade. Ora, você não pode mudar a sociedade a curto prazo. Logo, mude a escola. É isso que nós precisamos. Mudar a escola, mas mudá-la mesmo. Acabar com o português, a matemática, a história, a geografia, e ver projetos. Trata-se não mais de trabalhar disciplinas, mas de trabalhar temas que incluam tudo. E isso nós precisamos um tempo. Mas temos que começar com um coletivo em cada escola através do seu projeto político-pedagógico. O terceiro programa da série Gestão da Escola termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do Danilo Gandim, professor da Escola Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da Regina Leite Garcia, professora da Universidade Federal Fluminense. e da Josete Maria Canguçu Ribeiro, professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Mato Grosso. Amanhã vamos debater o papel da avaliação institucional. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!